E aí pessoal? Beleza? Mais uma jogabilidade de Snowbreak. Eu já entrei assim ou já fiz alguns pequenos... Seriamente? Alguém vai ter que espetar as coisas. Olha a menininha aqui. O que você quer falar comigo? Isso aqui... Demorou. Tem mil pontinhos. Olá, Fred. Você vê que eu já tinha pontuação. Ah, falta 10 para comprar um mega presentaço aqui para a Fanny. Floor Mirror. O que eu vou fazer? Eu vou fazer... Gigalink. Vou ter que jogar o Gigalink depois. Dispatch. Tactic evaluation. Beginner Trial. Vamos dar uma continuada. Eu não lembro o que era esse aqui. Olha, sim. Vamos lá, gente. Nós temos solos para o set. Take a bow and exit stage right Already reloading Ah, bosta Oh, maldição And cut I'm sure you'll enjoy watching the playback Eyes on me, everyone We have Exmo's on set Already reloading Take a bow and exit stage right Objective complete Big surprise Yes Don't you dare look away Take a bow and exit stage right Oh, fuck Don't you dare look away A brilliant performance on my part Ah, my key for Take a bow and exit stage right Big surprise Don't forget to send me the combat records Eyes on me, everyone Come on We have extras on set Yes Take a bow and exit stage right Objective complete Big surprise Don't you dare look away Don't you dare look away Already reloading Take a bow and exit stage right Oh Take a bow and exit stage right A brilliant performance on my part You're the goody Already reloading Don't forget to send me the combat records It's showtime Take a bow and exit stage right Round of applause 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 Already reloading Take a bow and exit stage right O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?